A milicada tá borrada de medo, meu filho, sim, o terror faz as perninhas ali, ó, daqueles generais, todos estrelados, tremerem, elas estão assim, ó, meu amigo, tá mais, tá com tremelique maior do que vara de bambu alta em dia de ventania, eles estão tremendo de medo do que possa vir de um novo depoimento de Mauro Cid, sim, embora hoje, sim, hoje, hoje, sexta-feira, tenha o depoimento do Freire Gomes, que foi comandante de exército durante o governo Bolsonaro e quem, de acordo com alguns, segurou a bronca do golpe no peito, foi ele que não deixou as coisas terem sido tocadas adiante, pois é, mas não é esse depoimento que amedronta mais os milicos, milico Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio, essa rapaziada, o que o Cid Gomes tem a dizer ainda mais, a polícia federal, isso aterroriza o militar, o milico brasileiro, porque, porque é o seguinte, Mauro Cid, no primeiro, nos primeiros depoimentos, quando estabeleceu o acordo de relação premiada, ele teria tentado preservar outros colegas de farda, seguindo aquela disciplina militar, seguindo aquela orientação de que você até tomba, mas você não alcagueta seus pares, então assim, Mauro Cid não quis pagar de cagueta do exército, e parece que segurou a bronca no peito, contudo, as investigações avançaram, a polícia federal conseguiu construir, elencar elementos que transcendem a fala de Mauro Cid, e Mauro Cid tem total consciência de que o seu acordo de delação premiada, as benesses que ele pode vir acolher, disso já está colhido, por exemplo, cumprindo a pena em casa quando deveria estar lá na cadeia, ele sabe que, falar a verdade, contar tudo o que sabe, é fator sine qua non, para que a sua delação possa continuar vigorando, valendo, e ele possa colher os frutos dela lá adiante, a polícia federal quer saber mais, a polícia federal sabe que aconteceu mais coisas, além daquelas que Mauro Cid contou, então sim, o depoimento do Freire Gomes causa algum tipo de tensão, os bastidores militares tentam colocar Freire Gomes também uma enrascada, falando que ele teria, no mínimo, prevaricado, porque sabia da tentativa de golpe, deveria ter dado voz de prisão para Jair Bolsonaro, que ele teria agido com, também prevaricado, ao deixar os acampamentos ali na porta dos quartéis, mas a gente pode se aprofundar disso ali adiante, mas o ponto central é que Freire Gomes goza de algum tipo de respeitabilidade perante figuras importantes da República do Brasil de hoje, em especial no Judiciário, em especial no Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque se fosse outro general, tinha topado e tinha tocado o golpe de Bolsonaro adiante, agora, Cid Gomes, o depoimento de Cid Gomes, que ainda não está marcado, o Freire Gomes, acontece hoje, hoje, para quem não sabe, não está ligado, está assistindo depois, eu gravo esse vídeo na sexta-feira, primeiro de março, acontece hoje, às 14 horas, o depoimento de Freire Gomes, lá na Polícia Federal em Brasília, esse depoimento é aguardado com ansiedade pela cúpula militar do então bolsonarista, mas o que deixa eles realmente aterrorizados, o que deixa a milicada realmente de cabelo em pé, estou falando, repetindo, Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira, ah, esqueci de citar o quê? Teófilo Oliveira, aquele que falou que se Jair Bolsonaro assinasse, ele botava tropa e tanque na rua, o que Cid Gomes não disse, o que Cid Gomes, Cid Gomes, oh, rapaz, perdão, se der nada a ver com Cid Gomes, não, senador Cid Gomes, o que Mauro Cid não contou, o que Mauro Cid sabe e o que aterroriza esses militares, todos estrelados, em relação aos conteúdos que Mauro Cid pode vir a falar, hein? Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sim, bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, já falei, dia 1º de março de 2024, eu começo na humildade, no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho e ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui, quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o clube de membros na fita, sim, clube de membros a partir de 3 reais, cara, é muito barato para você, 3 reais, 1, 2, 3, você me ajuda a manter o trampo rolando por aqui no YouTube, redondinho como tem que ser, agradecer ao querido Olinto Ribeiro que voltou para o clube de membros, muito obrigado Olinto, valeu mesmo pelo apoio de tantos meses aí, cara, muito obrigado, agradeço de coração, e ao querido Edgar Martins que mandou um pix esperto ontem, valeu Edgar, valeu Olinto, vocês ajudam mesmo a manter o canal por aqui, e você, empresário inteligente, quer a sua marca dialogando com as melhores cabeças, as melhores inteligências que estão aqui no YouTube Sfera, não vacile, mande e-mail e vamos fechar um patrocínio, por quê? Porque a sua marca tem que estar em contato, tem que estar face a face com a rapaziada, mas gente fina, elegante, sincera, o público certo para você conversar, você que pensa mais ou menos como nós, tem que ter uma clientela que seja desse nível, né rapaz, não vai querer gadanhada aí na sua loja, né, no seu empreendimento, por favor, ai, fala de gala tem gasga, mande e-mail e vamos fechar esse patrocínio, beleza? Bora voltar aqui, estou lendo a matéria que a Bela Megali publicou hoje no seu blog, lá no Jornal Globo, em que ela diz o seguinte, novo depoimento de CID é o maior foco de temor de militares investigados por golpe, o clima de tensão entre militares investigados por arquitetar um golpe de estado com Jair Bolsonaro impera nessa sexta-feira, hoje, com o depoimento do ex-comandante do exército, Freire Gomes, à Polícia Federal, o interrogatório que tem causado o maior temor entre os militares investigados, porém, é o do ex-ajudante de ordens da presidência, o tenente-coronel Mauro Cid, isso porque há entre os militares alinhados a Bolsonaro a expectativa de que, novos depoimentos de CID, ele se debruce sobre o papel de cada integrante do exército, a avaliação de que o ex-ajudante de ordens tentou preservar seus colegas de forças armadas envolvidos na trama golpista, mas que o avanço das investigações fará com que esses militares protagonizem um novo capítulo de sua delação, ou seja, tem gente com muito medinho do que, Cid Gomes, eu ia errar de novo, do que Mauro Cid pode vir a dizer e do que Mauro Cid sabe, mas principalmente o medinho deles diz respeito ao que todos fizeram no verão passado. E aí a gente percebeu agora, né, uma tentativa de trazer, de criminalizar a postura de Freire Gomes. É complexo, viu, cara? Porque é um tanto quanto dúbia a situação em que ele se envolveu. É fato, inconteste, e eu creio que você vai concordar comigo nisso, que se ele tivesse topado a bronca de cara, falado, não, beleza, é golpe mesmo, bora, bora cair dentro, já tinha a marinha, a aeronáutica brasileira é desse tamaninho, o que conta de verdade nas forças armadas é o exército, é a força majoritária no quantitativo e na força bélica. Cara, se o Freire Gomes tivesse topado de cara, o golpe tinha rolado. Sabe-se lá o que seria do dia seguinte, opa, caiu aqui o celular, perdão, enquadrar aqui novamente, vamos ver se fica agora, sabe, o trem aqui soltou aqui, beleza, sabe-se lá o que seria do dia seguinte, mas o fato é que Freire Gomes bancou em dado momento a institucionalidade do Brasil. Por outro lado, os acampamentos golpistas ficaram armados, onde? Na sarjeta dos quartéis país afora. Freire Gomes poderia ter dado a ordem para desmobilizá-los, não poderia? Poderia. Mas, Jair Bolsonaro aceitaria essa ordem de Freire Gomes? Provavelmente não. Seria só destituí-lo do exército e colocar um alinhado. Por exemplo, o Teófilo Oliveira, que estaria assim, ó, prontinho, com a boca salivando e falou já, presidente, você assina o papel, eu boto tropa na rua. Poderia colocar esse general para acomodar o exército e ele toparia o gol. Freire Gomes, de acordo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, isso foi uma informação dada pela Globo News ontem, naquele programa lá, não é papo de política, esqueci o nome, porque o programa lá que eles debatem, um resumão da semana, colocou o seguinte, que ele tinha que andar no limiar, garantindo a legalidade, mas sem desagradar Bolsonaro para não perder o comando da tropa. Veja você que linha tênue, veja você que fio da navalha. E olha, a gente ficou putasso com aqueles acampamentos, né? Nós, democratas, convictos, nós que respeitamos a decisão das urnas, nós que aceitamos a institucionalidade do Brasil, nós que respeitamos a Constituição devido ao processo legal. A gente estava putaço. Mas pense na perspectiva do Freire Gomes. Cara, eu juro que quando eles falaram isso na Globo News, foi assim, cara, faz muito sentido isso aí. Essa é a leitura dos ministros, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse ele, poderia ser muito pior e o golpe poderia ter rolado. Imagina alguém da estirpe de Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, bancando lá do alto comando do Exército, lá do comando da tropa, o golpe bolsonarista. Na boa, a gente estaria muito mais fodido do que estamos agora. É algo a se pensar. Por hora, para finalizar, eu não posso deixar de falar para você. Quer algum certo regozijo de minha parte? Ao ver Miricara tremendo nas bases, né? Eu não posso negar esse prazer que eu sinto. E quero saber se você se diverte com isso também. Por favor. Comentário aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Se chegou até aqui, like, meu filho. Joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole. Já falei lá atrás do Clube de Membros. Entre no Clube de Membros, faça você como querido Olinto Ribeiro. E volte para o Clube de Membros ou entre no Clube de Membros. Muito obrigado, Olinto. Valeu pelo apoio. Mas sim, também o valeu. Essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, Goro. Gertinha na Vê, Goro. Gertinha na Vê, tem o Pix. Faça como querido Edgar Martins. E mande seu Pix para pablocosta.gmail.com. Pix, 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 Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado. Youtuber do Brasil, meu filho. Por favor. Contamos com seu apoio. Hoje, 9 da noite, sexta-feira, tem live e coça aqui. Vamos conversar sobre os assuntos mais bombásticos. Não, não é exagero, né? Os assuntos mais quentes, sim, da semana. Além de tudo aquilo que você quiser saber, é só mandar sua pergunta que eu respondo, beleza? Conto com sua presença hoje, às 9 da noite, aqui na live e coça aqui. Beleza? Rapaziada, uma ótima sexta-feira. Até mais tarde na live. Eu termino com um clássico. É nóis. Eu termino com um clássico. 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 Eu termino com um clássico.